Ola pessoal, acho que também aqui, vou gravar mais um vídeo de duelo, continuando a minha MMD10, joguei 4 partidas já Ganhei as 4 por enquanto, tomara que continue assim, essa onda de vitória Joguei com um Warrior, um Hunter, um Mage e um Assassin, acho que agora eu vou jogar com outro Mage Que, como todo mundo sabe, a DC é a classe mais quebrada nesse modo, mas eu gosto mais, eu prefiro jogar Mago, de Mago Talvez um Vulcan, eu curto bastante jogar de Vulcan Vou olhar de novo não, na MMD10 eu não vou repetir God, vou tentar não repetir God pelo menos Porque senão vai ficar meio chato os vídeos e sempre a mesma coisa Camazotes, um bom ban MC, eu odeio a MC, eu não consigo jogar contra e não consigo jogar com ele Isso que eu sou nível 8 com ele, acho que foi nível 8 de Assault, de Siege Mas no duelo eu não joguei uma partida só, na Season 1, eu perdi, aí eu desanimei esse God A Noob de novo cara, eu não acho que a Noob seja um Ban necessário assim Tá, o Ban e Kali Seria mais um Ban estranho assim, vai sobrar muita coisa Open, tipo Freya e Baka Eu não sei qual dos dois, Belona Agora eu não sei qual que eu, nossa, tem Rebo, tinha Rebo ainda Eu não quero jogar com esses God que são muito fortes assim, eu quero jogar com um God mais ou menos pelo menos Vai sobrar Baka ou Freya, ou os dois, né, não sei o que esse cara tá pensando Loki? Que tipo de... Ah, cara Eu não sei o que Tá estranho, ele deve ir de Hunter, provavelmente, pra Ban e Belona Hum... Deixa eu mandar um Vulka O Vulka é bom no X1 É, um Baka Sura Hum, vai ser difícil ganhar Se esse Baka Sura jogar bem, eu não tenho nenhuma chance Com a skinzinha aqui do Soldado Junior Show Diamante de Baka Sura É, vamos ver o que esse cara vai arrumar Eu vou começar de Shell, pra quando ele ultar, eu der o Shell e... Defender da ult dele Vou fazer a mesma build do Anubis, provavelmente Esse Starge aqui, que tem esse Vampiric Shot, que tá dando defesinha física agora, né E cura um pouco, junto com a Bancroft Contra a Baka, acho que eu posso upar minha maquinha... minha torre, que eu... Que eu não destrói muito facilmente minha maquinha Ele tá de Bracer Eu não acho que Bracer é um item tão bom, mas... Eu vou tentar pra minha torreta nesse jogo, pra ver o que que... Ah, máquina, vou cozinhar Bater nele Não vale a pena fazer Hum, eu trolei Hum, trolei muito A maquininha que puxou o... Puxou o Buff pra ela Aqui é uma posição arriscada pra eu tá Não mais que ele tá com a passiva dele cheia Sair de perto dele Hum, aquele Head vai me... Ele usou o Bracer? Entendi esse Bracer, mas tudo bem Hum 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 A gente foi ruim Não dá saída Vou dar o retreat Sem mana eu não tenho o que fazer De frente do Anubis eu não vou rushar a Bancroft Porque não tem necessidade Anubis eu rushei a Bancroft naquele jogo porque era muito bom É muito bom nele E contra um Baka se eu não tiver mobilidade eu tô muito fudido Se ele continuar aqui assim talvez eu consiga roubar o Buff dele O que é que eu tô falando? Ele demora muito pra quebrar minha torreta Esse é meu rival Ele vem com o Minion Ah, Jesus Ah, tudo bem Só de eu ter roubado o Buff já foi... já valeu um pouco a pena Ele perdeu... Ele perdeu o XP de 3 mínimo já Ele perdeu o XP de 3 mínimo já 4 né Com os Arqueiros É, eu vou pôr minha maquininha até o máximo Mas acho que essa pode ser jogada boa pra ganhar de uma caçura Bom que o Vulk é muito bom contra God Melee Eles não conseguem alcançar ele muito bem Dá B, acho que esse jogo botinho de cooldown de novo Acho que em vez de eu fechar a Bancroft Eu vou fazer minha build mesmo Warlock Brush Plate e depois eu volto pra Bancroft Ele fez o Silver Branch Vamos ver como a maquininha tá... castigando ele Ele fez o Silver Branch? Ele não vai conseguir me matar aqui E quando a gente tá fazendo isso ele vai morrer É, você se complicou né meu parceiro Ele tá com a minha maquininha batendo nele e não vai funcionar pra ele Ele tá fazendo muito isso Acho que quando você tem muita confiança com God você até exagera né Então, tomar cuidado com isso Eu tô quase 2 níveis na frente dele Nossa, quase 1 cara de God na frente Eu acho que o oficial de ordem me gosta Isso é só um rifle A maquininha tava atirando 105 titano por tiro já nele E ele ficou tancando ela muito tempo Eu acho que foram uns 10 tiros que ele tomou ali naquela fight É, o sofrimento pra lembrar minha correta Será que ele vira em mim? Será que ele vira em mim? Eu vou armar o álbum dele Eu vou armar o álbum dele Tô dando uma lagada de efeito Obrigado pelo blue Tempo que eu dou aberto, não consigo fechar meu Warlock Session ainda Eu não tô entendendo a jogabilidade desse cara Vamos voltar em mim Hum, ele foi pelo blue Caralho, como que ele chegou tão rápido aqui? Tu não vai me matar Cara, como que ele chegou tão rápido aqui? Ele veio por aqui assim Eu jurava que ele tinha entrado na jungle dele Eu já posso fechar minha Warlock Session e minha Flash Plate Ganhei até 1 stack, 2 stacks da wave Deu tempo Flash Plate, pote de mana Volta pra lane Acho que o Red nasceu DB na hora errada Voltava muito gold de mão pra não gastar Vou ver se eu consigo contestar aquilo lá Ele ainda tá apanhando da minha maquininha Ele acabou de quebrar ela Toma Esse Red não vai ter como eu contestar com ele Ou vai Uma Samarretada Hum, ele não voltou Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Ele tá indo pra Katana já Ele não vai ter espinato aqui 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 Dano mágico Mas acho que mesmo assim é um bom pique Talvez eu poderia fazer um sprint Para sair dele mais rápido Ele deu B Talvez eu consiga fazer isso rápido Posso lhe fazer. Bracer dele. Talvez eu faça um anti-healing por causa desse Bracer. Eu vou farmar, vou tentar dar dano nessa torre para aproveitar o FG, o Bull Demon. A torre não tira Back Door Protection mais, mas só para tentar, se ele vier aqui, já ter ela em cooldown de volta. Vou fazer isso. Se eu acertar ele morre. Vira a maquininha para cá, quando a Wave chegar. Pô maquininha, mata o Minion. Ah, tem Sky, bora farmar o Red. Fechou o Katana. Ele fez Slow, por isso que eu poderia ter feito o Sprint. Primeira vez que eu pego o Red no meu corpo, no jogo. Vou voltar para o Bancroft. Ele não está fazendo defesa ainda, então não preciso me preocupar com Penetration por enquanto. Para o Titã é bom ter sempre Penetration, mas acho que eu estou muito forte para precisar agora. Não sei se ele vai para a defesa. E isso que é ruim do Bancroft. Ele limpar a mina de fogo vai ser muito difícil. Opa, levou o tiro da porra. Essa porra é muito rápida. Olha só, parece uma barata correndo. Esse cara é o Bancroft que mais segura ult que eu já vi. Acho que é melhor eu dar B aqui. Depois dessa Wave. Porque quanto mais hit games chegar, acho que o Bancroft vai... Querendo ou não é um Bancroft, não importa o jeito que o cara joga. Ele vai tentar usar o Ezra em mim, provavelmente. Vou usar o Thorn para ele se bater. Morreu. Torreta MVP. Eu acho que está terminando da GG. Vou estar de longe. Bastante dano. É GG. O cara deve ser bem no final. Eu não consegui matar o titulo. Ele estava indo para a defesa só agora. E esse item... Acho que é o item aqui da Silence quando ele fecha. Quando eu tomo dano mágico. GG, vulga contra a Bacassura. Mandei mágico sem querer. Ó. Vamos ver o que o cara vai falar. É... A minha MD10... 5... 5 barra 0, por enquanto. Rumo ao bronze. É. Brincar de Bacassura. Brincar de Bacassura é foda. Um dos... Beleza. É. O cara ficou... Um pouco exaltado aqui. Mas tudo bem. Então... Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau.